Bom, Larissa, eu estava te ouvindo então sobre a apuração de Eli Jonas Maia, de que teria havido a espionagem de pessoas que seriam desafetos de filhos de Jair Bolsonaro. A gente está falando de quem exatamente, Larissa? E desafetos no campo político e no campo pessoal. Então, quando a gente fala no campo político, segundo as investigações e fontes da Polícia Federal, de que Flávio Bolsonaro, que é senador, teria se utilizado também desse esquema de monitoramento da ABIN, como também o filho mais novo, Jair Renan, que ainda não tem nenhum cargo na vida política. Então, esses são desdobramentos. A gente vai vendo chegando algumas linhas de investigação da Polícia Federal. Primeiro, esse uso que teria sido político visando, então, o presidente Jair Bolsonaro, com ramagem à frente da ABIN e monitorando governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A gente trouxe essa informação mais cedo. E agora, um outro desdobramento que ramagem também teria colaborado para monitorar desafetos políticos e pessoais de filhos de Jair Bolsonaro, que se aproveitariam dessa relação de proximidade com o, então, diretor da ABIN. Lembrando que, atualmente, ramagem, ele é deputado federal, então a gente teve, acordamos com essa notícia hoje, trouxemos tudo aqui desde as seis da manhã, desse detalhe de que tivemos busca e apreensão autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, dentro da Câmara dos Deputados, do gabinete do agora deputado, no apartamento funcional em Brasília e também na casa onde ele mora, na casa pessoal, digamos assim, no Rio de Janeiro. Um detalhe muito importante chega para a gente. A gente cita essa linha de investigação, segundo fontes da Polícia Federal, que envolveria o senador Flávio Bolsonaro, que também teria se aproveitado da relação de proximidade com ramagem para monitorar desafetos, chega agora uma nota oficial da assessoria de imprensa de Flávio Bolsonaro, que é senador em exercício. Então, eu vou trazer o outro lado, como a gente sempre faz. Segundo Flávio Bolsonaro, abre aspas, Flávio Bolsonaro segue nessa nota, dizendo que a vida dele foi virada do avesso, por quase cinco anos, e nada foi encontrado, sendo a investigação arquivada pelos tribunais superiores, com teses tão somente jurídicas, conforme amplamente divulgado pela grande mídia. Então, Flávio Bolsonaro negando qualquer relação, qualquer uso indevido da relação que teria de proximidade com o então diretor da ABIN, o agora deputado Alexandre Ramagem. O assunto vem crescendo, né, Larissa? Porque aos poucos nós vamos tendo acesso a todas as informações dessa operação, essa que é a segunda etapa, então, da operação, que começou em outubro do ano passado, envolvendo, então, toda uma investigação da Polícia Federal na acusação e nas informações que eles tiveram acesso de que a ABIN seria utilizada, teria sido utilizada indevidamente, ilegalmente, para usar um sistema, um software, que é de praxe a utilização dentro da ABIN, mas usar ilegalmente, sem autorização, por exemplo, da justiça. E agora o avanço da história de que a ABIN teria monitorado desafetos de filhos de Bolsonaro.